Boa noite pra você ligado na tela da EA Sports. Juntos a partir de agora a bola já vai começar a rolar nessa noite pra lá de agradável. Eu, Gustavo Villani, vou trazer todas as emoções do jogo ao lado do Caio Ribeiro que comenta pra gente. Hoje tem um jogão, que assim seja, esperamos o melhor. É Barcelona contra o Borussia Dortmund. Vamos esperar que a partida supere as expectativas, Villani. Todo mundo gosta de ver um bom futebol. Sai tranquilo o goleiro pra pegar. Cavani. Corta o passe para o ataque adversário. Vinícius Júnior. Gundogan. Kivaratschelia. Desarma. Só na bola. Vai descendo com a bola. Defendeu a bola da viva. Morreu. Que lance. Fim do perigo. Vinícius Júnior. Olha só o desempate. Gol. Pra abrir o placar do jogo. Martela, martela, martela. Até que o gol sai. Caio. Vitória até aqui merecida, Villani. Estavam dominando o jogo. Saída de bola do Barcelona. Recomeça o jogo. Barça atrás do placar. Vamos ver como reage. Lothar Matalos. Lautaro. Bem, bem no desarme. Etape inicial acabando. Derrota parcial em casa. Diferença mínima. Tem jogo ainda, Caiova. Tá só um a zero. Não tem nada decidido. Então, tem que manter a frieza. Tem que manter a tranquilidade para buscar essa virada. O pior que pode acontecer é levar o segundo gol. Conduz na moral para o ataque. Bellyham. Olho nele. Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir ainda. Bola rolando para o segundo tempo. Vitória parcial do Borussia Dortmund até aqui. Vantagem mínima. Um golzinho. Cristian Kijanzi. Escanteio para o Borussia Dortmund. Vem bola na área. Querendo abrir dois gols de vantagem. Para fora. Ele tentou o golaço. Olha lá, Bebeto. Pegou ela no ar. Bateu para fora, Caio. Grande Bebeto. O rei do vôleio. Rodrigo. Lautaro. Kivara Tiskelia. Dividiu bem. Perdeu a bola. Saiu. É só arrebeço. Movimentação na beira do campo. Vem substituição por aí. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Mataus com ela. Esse é Kivara Tiskelia. Wendel. Olha só para fazer. Gol. Do Barça. Jogo empatado. Tudo igual. Agora complicou. Vigiani. O Barça voltou para o jogo. Um a um no placar. Jogo aberto. Frimpon. Passa para o Salah. Jeremy Frimpon. Consegue o desarme. Arremesso marcado. Salah. Rice. Bola recuperada pelo Barcelona. E o time vai para o ataque. Não sai o ataque. A bola é da defesa. Reta final. A cabeça pensa. A perna não obedece. Faltam 10 minutos para acabar o jogo. E que chance. Errou. Dá zero. Que isso. Para a sorte do ataque já tinha impedimento, Caio. Para a sorte mesmo. Porque como perde um gol desses. A posição irregular é até o de menos nesse lance. O árbitro quer mais jogo. Teremos 5 minutos por jogar. Gol. Para ganhar o jogo. No finalzinho. Caio Ribeiro. Que jogo, Guga. A partida parecia caminhar para o empate. Mudou tudo agora. E falta pouco. De olho no placar. Dois a um. Griezmann. A pinta o árbitro. Não foi dia para o Barcelona. Se eles tivessem impressionados um pouquinho mais no final. Com certeza teriam saído por pelo menos um empate daqui. E... Eu... E... 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 E...